A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De bacana, de bacana Bem lá no íntimo Em encontros reservados No que penso esses safados Devem ir tanto da gente Todos com os rabos amarrados Com dinheiros desviados E aclamados mais que os muitos inocentes Bem lá no íntimo Em suas reuniões secretas Para análise de metas Regadas ao melhor vinho Ao plano de manter-se a massa analfabeta E a voz que destoa Que é desperneando em seu cantinho Bem lá no íntimo Emmerso em banho de espuma Ou baforando enquanto fuma Um legítimo Havana Qual a importância que haverá Caso a tragédia se consuma E nada afetará a sua vida De bacana De bacana De bacana De bacana De bacana Obrigado.